Fala muito bem com vocês, agora estamos aqui com mais um campeonato de Dunks Inferno Nesse capítulo a gente tem que ir no Inferno da Gula E tem esses bichos aqui parecendo um dragão branco de olhos azuis De três cabeças, mas são bocas loucas do inferno querendo comer Vamos abrir aqui, o que a gente tem que fazer Pra soltar esse fogo, fazer com que elas dê o bote aqui Quando elas derem o bote aqui, elas vão cair e você dá o golpe Você bate né? Beleza, isso mesmo Vamos tentar abrir outras Caramba, corta a cabeça dela Dante Vamos de novo Tá aqui, vai Vem, 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 vem Dante, vem Erre Beleza, e agora? Vamos ver o que vai acontecer né? Triângulo Caramba, cortou a cabeça toda véi Duas cabeças agora né galera? Agora vai ficar mais de boas É uma porra Elas cortaram essas pedras meio bosta Agora vamos pra dar ponta né? Vem, vem, ataque Beleza Ela vai cair aqui Me derrubou umas quatro vezes galera Fogo, fogo, atacou Vem, vem, ataque fogo Desce, desce, desce Desce, desce R Boa garoto Vamos arrancar a cabeça dessa também Chega a desce certinho galera Se vai arrancar a cabeça Desce, boa Caramba galera Essa cabeça tá muito forte véi Tentem com que a gente abate e não aparece o R nela pra gente dar o golpe véi Rapaz, só eu falo que vai aparecer Olha só foi o que eu falava que vai aparecer Vamos lá com toda a raiva O Chico meu véi Me mastigou véi, me triturou véi Caramba, que porra é essa véi Começa a sair daí de dentro véi Que porra foi essa véi Ele foi explosão Aquilo foi explosão Beleza galera, matamos os bichão né Vamos ver o que tem pra cá agora Em cima dessa bosta Vamos dar um salve aqui Vamos lá pra cá Pegamos o left aqui Mais uma moeda quer dizer Mais óbvio né Aqui a gente vai descer Ah não Eita que porra é essa véi Umas lombrigas do inferno tá aqui ainda véi Várias bocas Castigar como sempre né Aqui vai rápido Castigar como sempre Castigar como sempre E castigar Bola, 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 bola pra sair Sempre que eu vejo que eu ia ficar vermelhinho já galera Eu já dou start e volto Porque eu sei que vai ver aquele bug de De ficar vindo só um brilho no meio da tela né Ainda estamos aqui na rua né Galera aqui na descrição eu vou deixar Um vídeo de um desenho Que é dança dos pênicos Vocês podem entender toda a história Que é muito legal véi Só castigando aqui Castigando que vai rápido já Ah não De novo é ela Toda hora que eu passar por esses lugarzinhos Eu acho que Tem uma dela né Aí é Toda hora que eu passar por esse lugarzinho Também é uma poeirinha assim É porque vai ter uma dessa Não a gente nem pode nem cortar E passa girando né Dá um salve Tem muito salve aí pelo jogo véi Sério mesmo Seaco Cidadano Cidadano anônimo de Florencia Que passa uma via Saciando sua voz Apetite e a hora Pra passar a eternidade Em túrbias profundas Desse ciclo Entendi Vão castigar Porque é o que eu tô indo fazendo né Inofensível Mas morreu Recebeu o castigo Nossa É uma boca aqui onde a gente tá véi Ah véi Mais desafio é Cheiro o chão Bora botar essas corujas Em todo lugar Pra tirar o chão Beleza Só pra cá tem o que véi Clodia Uma alma Leme Uma gera Obscensidade Uma apostadora Sedutora E bebedora De Roma Vestida E repulsivo Rastros De podre Bumbre Sopasso Não dá pra entender Muito galera Mas como a gente tá castigando Todo mundo Vamos castigar Não tem essa Estamos quase enchendo Já tudo level Vamos pular aqui fora agora Pra cá agora Pra lá Vambora aqui Nunca mais te vi Vigílio Estava por onde cara? O que estas sombras Não pudieron satisfazer Em vida A morte será negada Por toda a eternidade Nossa A morte será negada Por toda a eternidade Assim nunca despertarão Até que suene A trompeta Del ángel Então Uno a uno Recuperarão Su carne E oirão O eco Del sonido Eterno O eco Do sonho Eterno Palavra forte Tá chegando Como sempre Ah não Agora vem o baratão Dizendo Acho que os mesmos caras Fete Graças a Deus Aquela mulher não vai De que mais Aquelas mulheres Que meia prostituta Da luxúria Ah velho A gente só viu Sem querer Pra castigar O bom é sempre escolher Só um lado Como eu já disse a vocês Que da hora Essa parada Vamos matar o baratão logo Castigou Essa é pra cabeça E já era Encher aqui o life Caramba Vai galera Pra castigar Ai Muito chato Ficar aqui no meio Vamos pro cantinho Véi Não Véi Vá batendo Vá batendo Baratão de novo Sem o baratão pra chegar Não Tem tipo um portal Vamos dar um salve Pra cara não tem nada Pra cara não tem nada também Então tá lá, vamos pular esse portal Nossa, tem esse cara As bocas comendo ele Nossa, velho Um mostrão comendo ele Ele tá lembrando mais de alguma coisa Daí porque ele comia e bebia muito Ele tá lembrando do pai dele também Ele comia muito Constituia muito, batia na mão Ele Dante na verdade já passou Já fez todos esses pecados Galera Você acredita por cima do bem e do mal? Eu fui para as cruzadas O obispo nos prometeu que nossos pecados seriam absueltos E lhe creíste? Em serio creíste a esses comerciantes de salvación? E onde estão as almas perdidas que matamos? Donde estão? Eles creiam também que sua causa era sagrada Donde estão? Por que não as vejo condenadas no inferno? Porque este não é seu inferno É o teu Esse é o teu inferno Esse é você Não tem direito É Beatriz, né? Vamos ver o que aconteceu naquela vez que ela morreu Olha o pai dele ia estuprar ela aparentemente Tocando nela já desse jeito Ela apresenta que ele já tinha morrido Não ia voltar mais Já querendo usar ela Mas aí um cara Vingar, né? Posso entrar em minha casa? Ah, velho Enfio no olho dele Ela vai correr provavelmente Ela vai correr provavelmente que ela fala pra fora, né? E a atriz é muito bonita, velho Ela matou porque quis ela, velho A travessou ela certinho, velho O que se sente quando te toca a ti? Ela não era minha irmã Ela era minha esposa Ele queria vingar a irmã Ele queria vingar a irmã, pensando que ela era irmã dele Esse cara aí Queria vingar, né? Porque esse cara aí Que foi matar a... A família lá de Dante Foi aquele cara que... Foi irmão daquela... Poxa, tudo aqui ele comeu, entendeu? Que ele transou Aí foi matar a irmã dele Pra vingar, né? Porque como ele usou a irmã Vou matar a sua irmã também Só que não era a irmã Era a esposa E o cara não sabia, velho E esse é o pai de Dante Se eu não me engano, né? No inferno já Bom, galera Eu vou provar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe de gostar aqui embaixo Compartilhas sociais Mostre pros seus amigos Que ajuda bastante O canal a crescer No próximo capítulo Do Danos e Farmas Tem aqui Lutar contra o irmão Contra o pai dele E já estamos bem perto De zero ao jogo, né? Um beijo Um abraço Fiquem com Deus, galera Valeu, falou Se inscreve Ei, você que me assiste pelo celular Gostou do meu conteúdo Faz uma razão pra mim Por favor Clica em inscrever Se logo após Clica em inscrever Clica nesse íconezinho Do sino Para receber todas as minhas notificações Isso é muito importante Você fez uma grande diferença no canal Muito obrigado Um beijo Um abraço Fiquem com Deus Valeu